Item 33, processo 48.500, 5.6.24.2170. Declaração de utilidade pública para fim de instituição de servidão administrativa em favor da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A., das áreas de terra atingidas pelo ramal esplanada na atenção nominal do C.38KV localizadas no município de Embu, no estado de São Paulo. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. É uma linha de transmissão muito pequena, de 1.750 metros da Eletropaulo, mas mesmo assim a empresa apresentou a licença prévia emitida em 18 de 3 de 2011 e aquele tradicional termo de responsabilidade de passagem de próprios públicos federais, estaduais e municipais. A SCT construiu o processo conforme a resolução 209, está tudo de acordo. Diante de exposto, que consta do processo 48.500, 0.056.24.21170, voto para que seja declarado de utilidade pública em favor da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A., das áreas de terra situadas na faixa de 3 metros de largura necessárias à implantação do ramal esplanada em circuito duplo na atenção nominal do C.38KV, com um total de 1.175 km, que conectará a subestação esplanada ao ramal Cotia, localizado no município de Embu, S.A. Eletropaulo, é o voto. Ok, discussão. Em votação? Voto com o relator. Também voto, Renato. Também voto com o relator. A ditadura de decidida a qualidade de público em favor da Eletropaulo Metropolitana, as áreas de terras necessárias à implantação do ramal esplanada e conectará a subestação esplanada ao ramal Cotia, no município de Embu, no estado de S.A. Eletropaulo.